Música Autoridade do município Dili, Roupolícia, Serraçai, Vendedor, Sira e Retacitolo, no Panta e Clapa. Presidente do município Dili, Fona, Orientação, Ba, Departamentos, Estão, Mercado, no Turismo, Município, Dili, Atuhari, Equipa, Rua, Nunebele, Ralao, Operação, Conjunto, Rude, Organiza, Vendedor, Sira e Mercado, Laran, Nomos, Ha, Sae, Vendedor, Sira, Nebe, Continua, Fansa, Sane, Espaço, Público, Sira. Diretor, Zestão, Guarda, Mercado, no Turismo, Município, Dili, Arthur, Henrique, Roupolícia, Roupolícia, Guarra, Zestão, Município, Dili, Amuto, Copenetele, Comando, Município, Dili, Se, Ralao, Operação, Ba, Vendedor, Sira, Nebe, Continua, Fansa, Sane, Tacitolo, no Panta e Clapa. A Ceca é o R Meio, Rál, Contato, da orientação para a estrutura comunitária, como se fosse posto administrativo, toda a aldeia, super aldeia, a parte da opção selo alternativa para o mercado minimercado, por exemplo, a posto administrativa da vintage minimercado, antes de ir na igreja, o FANP está a fazer o mercado, o FANP está a FAS. Excepto quando a gente muda o outro para o outro, a gente muda o outro, mas quando a gente se concentra, a gente tem que dar uma alternativa. A gente tem que ter um mercado, ter um mercado, até que a gente tem que ter um mercado. Não é um plano para o longo prazo, ter um mercado existente ou ter um mercado para o futuro. Eu tive uma visita oficial ao Papa no dia 9 até 11 de setembro. Eu tenho um programa para a minha atividade de operação e a capital dele. Eu leio a área de Senabê por risco do movimento dos vendedores ambulantes. Primeiro, quando a área de Senabê, a minha primeira, a minha prioridade é matar. A área IOB, vendedores IOB, o Senabê, farmando. A área IOB é breastil celular. Mesmo que ele já passa a ser uma lamba, a minha prioridade é matar o pai côncais por milagres auditivos, e o 같은 benefício están de forção. o Estadô é o nosso trabalho, em Mourinho, a pessoa que trabalha com os nossos pais. Então, a pessoa que trabalha com os pais. A pessoa que trabalha com os pais, a pessoa que trabalha com os pais. A pessoa que trabalha com os pais, o sujeito é para o que você trabalha com os pais. Depois de fazer uma coisa que eu vou trabalhar com os pais. Além de outro lado, o município de Limos se organiza, o município de Limos se organiza,